Nos episódios anteriores de A Bela e o Fera Peraí, peraí! Nu ao cheiro, velho Nu, nu, nu! Velho, vocês não estão entendendo Muito cheio de queimada Você estragou meu carro, velho Desculpa, velho Não mexe o volante! Tudo bem? Eu tô solando Calma, calma, calma Meu Deus! Meu Deus! O que você tá fazendo? Bárbara! Ai, bateu! Eu sou um filho, peço ansiedade O que será que acontecerá a seguir? Veja agora o novo episódio desse canal Supimpa E aí, galera ligado aqui no canal A Bela e o Fera Se você não me conhece Eu sou o Victor Lelis Cadê? E eu sou a Bárbara? Bárbara tá feliz hoje Porque na verdade A gente vai fazer um vídeo aqui Bem diferente pra vocês Eu pensei tipo um milhão de vezes Antes de gravar isso aqui Porque o vídeo Peraí, peraí Porque você tá feliz demais, tá não? Tô! Por quê? Tama de Juca Tama de Juca Exatamente No vídeo de hoje, galera A Bárbara vai dirigir a BMW Z4 nova aqui do Negão Que eu peguei do Toguro Tem um tanto de vídeo lá no meu canal sobre isso E vamos ver como que ela vai sair, velho Mas eu falei Esse carro aqui, querendo ou não Ele é um carro aqui, ó Bem bonito, né? Diferente Ele é conversível aqui também E é um carro automático Ou seja O que é um carro automático? Que eu não preciso passar marcha Exatamente E se você não sabe Aqui no canal A Bela e o Fera A gente já fez um vídeo da Bárbara dirigindo meu outro carro Que é o Strada 2007 Foi um desastre Que ela quase bateu o carro, tá? Meu Deus O que você tá fazendo? Bárbara Ai, bateu Por isso que eu tô com medo aqui agora De ver o que vai acontecer, velho Porque ela quase bateu o outro Imagina esse aqui Vai ser mais de boa esse, né? Mas se você bater, quem paga? Ué, eu que não sou Não tenho dinheiro E é isso, cara Mas... Deixa o like É, muito bom E se inscreve se você não é inscrito Que a gente vai quase bater 100 mil É, se inscreve no canal aí Pra gente bater 100 mil seguidores Tá quase, tá quase A gente precisa da sua inscrição Então clica no botão de inscrever De graça Vai ajudar muita gente Mas esse carro aqui, como eu falei Ele é muito mais fácil De dirigir do que a estrada Justamente por ele ser automático Então sua missão hoje E eu acho também que vai ser mais fácil Porque o estrada é muito duro No volante É, isso aí é mais tranquilo Muito duro Mas ele é hidráulico Hidráulico não Ele é hidráulico A estrada Duro, duro mesmo É os carros que nem tem hidráulico Ah, esse aí nem quer É, dói até o braço Mas o que eu tô falando é o seguinte Sua função hoje Vai ser a seguinte Você vai ter que dirigir o carro Eu só vou te dar isso aqui, olha Toma A chave Mais nada Você vai ter que se virar Entrar, ligar, dirigir Eu não vou falar nada pra você Mas como que eu abro? Não vou falar nada Mas eu não sei, velho Não vou falar nada Porque se eu ficar falando, velho Ela vai pegar o carro É só acelerar e frear E qualquer idiota que você que dirigir, velho Mas não Não que você seja idiota, meu bem Você não é Você é muito legal Obrigada Vamos lá? Vamos Vai Tá É Eu acho que é aqui que eu ligo Que abre, né? Aqui é Aí, ó Conseguiu abrir? Eu vou entrar aqui pra te filmar Tá Vamos ver O carro é baixo pra caramba, velho Ele é muito baixo Aí, entra no carro Fica de olho dos lados Pra ver se não tem ninguém, né? Tá É... Ah, e agora? O que você faz? Eu tenho que arrumar aqui, né? Como que liga o carro agora, Bárbara? Calma, eu não posso ligar Eu tenho que pôr o cinto É verdade, né? Eu tenho que arrumar aqui Eu acho que meu pezinho Eu tenho que ir mais pra frente Como que eu arrumo isso? Acho que vai ser isso aqui Do lado Achou? Tá, meu Deus Isso aí tá subindo, né? É Aperta esse mesmo que você tá apertando pra subir Pra frente Como se for aqui, ó Ele vai fazer isso aqui, ó Viu? Automaticamente Fazer de novo pra galera ver Não, não tá subindo, não Aperta pra frente Acho que já tá bom, né? Não sei Essa aqui tá dirigindo Eu acho que assim tá bom Agora eu consigo ver a rua Antes eu não tô com a rua Ah, isso sim Tá Cinto, cadê? Muito importante, né? Cinto Hum Ai, isso aqui tá no teto Tem que arrumar Pronto E como que eu arrumo? Retrovisor Retrovisor é no botãozinho que tá ali Aqui? Aham Até eu esqueci que tinha que fazer isso Ih, tem que ligar, né? Hum É Eu pensei que é alguma coisa aqui Agora não sei se é só enfiar Oi, não é que você descobriu E agora? O que que faz? Você só enfiou a chave E agora? É Agora eu vou fazer isso Não, não tá ligando Você não ligou o carro? Como que eu ligo o carro? Agora eu já pusei a chave Ai, meu Deus E agora? Olha em cima da chave Um botãozinho que tem ali Só que você tem que pisar no freio Freio Agora perto Freio é esse Bárbara, você tá com os dois pés ali embaixo? Não Você tá com um pé no acelerador Um pé no freio, não tá? Qual que é o freio? Porque você vai bater esse carro esquerdo Você não usa Você não usa o pé esquerdo É só o direito É só o direito Eu não sei mexer ainda Vai, aperta o botão Qual que é o freio? O freio dá O outro, né? Esse? Não, esse é o acelerador Esse é o freio É Ah, e só lembrando pra todo mundo aqui Que o pessoal fala Pô, a Bárbara tá dirigindo sem carteira A Bárbara tem carteira de motorista Inclusive trouxemos a carteira dela Pra não dar nenhum problema Mas como vocês viram Ela não sabe nem onde que é O acelerador e o freio Esse carro aqui é diferente Tem só um, ó Tem dois, ué Cara, esse aqui tem que ficar em repouso Esse aqui Tá Tô apertando no freio Agora acho que tem que mexer aqui Não, não tem que mexer na marcha, não Não? Você tem que pôr o cinto de segurança, mocinho Anda logo, Bárbara Senão fica pitando Tá, já apertei aqui Tem que apertar, né? Ligou Agora não tá... Bárbara, você tá mexendo nesse aqui, ó Não sei se reparou Você tá controlando esse aqui Ah, agora sim Como que eu controlo o outro? Tem um... Aí Prendeu rápido, hein? Ai, menina Você até boa nesse negócio automático Ligou, então? Tá, liguei Agora você vai abaixar a capota Como que eu faço? Pra ficar mais legal Abaixar a capota nesse botão que tá aqui, ó Peraí, peraí Que eu vou lá pra fora pra filmar Tá Peraí Ai, meu Deus O que eu tô fazendo na minha vida, véi? Ainda bem que já tá quase com seguro o carro Mas quase não tá com seguro ainda, véi Segura o botão Agora é a bruxaria, hein? Agora é o Transformers, ó Ó a bruxaria, véi Cê tá doido, mano Não, é doido demais, véi Não tem lógica, não É muito doido, véi Segura Continua segurando É muito doido, não é, véi? Não Aí Peraí Ok Não precisa ser... Abaixa o vidro Fica abaixo Peraí E agora, como é que você faz pra sair? Faço a mesma ideia Tem a marcha ali, não tem? Aham Cê vai ver que tem um botãozinho aqui, ó P é que tá parado É estacionado R é ré R é ré N N nem eu sei o que é, então qual que vai pra acelerar? D D Só que não é só você passar Você tem um botãozinho aqui nela Aqui Tem um botão... Não, não precisa segurar assim, sua doida Aqui Ah, menino Deus no D? Aham Então agora, teoricamente, é só você dar um rolê Com certeza? Ué, vai Vamos ver o que que dá Cuidado Ai, meu Deus do céu Cuidado, véi Pelo amor de Deus Lembra do freio Ai, meu Deus Que eu tô fazendo na minha vida É só um pé, né? É só um pé Freio é pra testar Pera, pera, freio Ah, tá Pode ir Oh, meu Deus do céu Que medo, véi Vai, vai, vai Dá uma voltinha Meu Deus do céu Nossa, véi O que que eu tô fazendo, véi? Nossa, ela vai bater esse carro, mano Ela vai bater o carro, véi O que eu tô fazendo na minha vida? Olha ela virando Vai, pode ir Meu Deus, véi Vem Cuidado com a moto Tá de boa, hein? É só com uma mão Nossa senhora Vai, vai Dá uma pisada, vai Nossa senhora Meu Deus Volta Meu pai amado O que que eu tô fazendo, gente? Nossa, ela bateu esse carro Não tem dinheiro pra pagar, não, véi Volta Ah, ela deu certo, ó Tô gostando de ver Mas esse carro é muito fácil, véi Igual eu falei Esse carro é muito fácil de dirigir É fácil, é só acelerar e frear Vem Vem, vem, vem Pera aí, não deu pra ouvir não O que você falou? Muito legal Eu nem atropelei a moto Não atropelou Cuidado Não atropelou ninguém por enquanto, né? E eu dei certo de bola Eu acho que eu vou entrar Vamos dar uma voltinha então, de verdade? Vamos, entra aí Cuidado, hein, véi Abre a porta aqui pra mim Aperta esse botão debaixo do piscar alerta ali Debaixo do triângulo aqui, ó Isso Ô, 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 ô Eu sei desigir de frear Já pode dar a volta, dá a volta aqui já Ah, mas esse carro aqui é muito fácil, véi Ô, gostei Não, é só acelerar e frear Vai vir Eu acho que agora eu vou só dirigir seu carro Vai o quê? Qual a chance? Eu dirigir seu carro de boa Qual a chance? Vem, mas, ô É bom que o volante não é desigual Não fica olhando pra câmera enquanto você dirige O volante não é desigual Ó o buraco Ai, passou no buraco, véi Ai, ai Será que a gente vai lá pra cima? Vira o direito aqui Ou você quer ir reto? Vamos lá pra cima, véi Pra cima aonde? Pra lá, pra direita Vai então Lembrando que esse lugar que a gente tá aqui É uma área de exame de... De autoescola Não passa nesse buraco Pelo amor de Deus Eu passei no meio dele Caiu, ó Ai, caiu não Ô, véi Nossa Não tem que passar a marcha É a melhor coisa Porque aqui, ó Tô acelerando Não tem que ficar Não precisa fazer nada Nossa, véi Que medo Eu não posso bater Eu tenho medo de ir pra lá atrás, sabe? Não, vai Só vai, só vai Cuidado com as autoescolas Ele é cheio de autoescola aqui Porque a gente tá numa área de exame Não... Ai, meu Deus Eu tô dando muito arrancada, né? Tô vendo Eu tenho que ir mais... Deixa o pézinho quieto Tá, quietinho Vamos embora Olha isso, véi Olha, meu Deus do céu Olha Olha O cabelo tá até voando Olha Você quer ir pra qual lado agora? Eu não sei pra onde que eu posso Melhor ir pra esquerda, né? Você pode ir pra direita ou pra esquerda Calma Não, você tem que ir ali na frente Depois do pare Primeiro você tem que parar Pra ver se tá vindo alguém, né? Calma Espera, espera Vou olhar também Não vai ainda não Mas esse carro passa Ai, não precisa parar assim também Desculpa Espera esse carro passar Você olha a moto, ó A moto ali, ó Quase você vai Direito Bora Eu não tô sendo... Vai, vai Agora vai, agora vai Ô, meu Deus do céu Nossa Não precisa ficar dando... Bárbara, mantenha o seu pé constante Tá Você tá tipo assim Vão, vão, vão Eu fiquei com medo do caminhão Dele vir Vai Toma cuidado com o buraco Vai ou não? O que você tá freando? É a curva Segue? Pode ir Você só não pode ficar acelerando em curva Quando você tá 200 por hora, né? À 30 você pode ir Ai, queria só dar um tchauzinho pra minha mãe agora Ah, tá bom Oi, mãe Qual a chance, véi? Olha, a Bárbara dirige no carro, véi Eu acho que esse vídeo aqui Se pá nem precisa de corte, véi Sem sacanagem Pessoal que não sei É, ela tem orgulho e gordura Só que esse vídeo aqui Eu achei que ele ia ficar pior Eu achei que ele ia ficar melhor Sabe por quê? Porque eu achei que você não ia conseguir dirigir de primeira Igual a estrada Do estrada, véi Pra ela dirigir ela Ela quase fundiu o motor do estrada, véi Quase ferrou a embreagem Eu nasci pra dirigir esse carro Ah, tá Com certeza Continua ali Cuidado com a autoescola Você vai ter que meio que cortar ela Entendeu? Cuidado Boa Boa, boa Muito boa É uma automática legal demais Gostou? Nossa Véi, por que que existe outra marcha ainda? Ué, por quê? Calma, bate Aqui, ó Que louco, velho É normal ter sua marcha Chega, chega Acabou Acabou Para, para Para Vamos parar a voltinha Nossa Eu juro que eu dirigi assim Juro Eu não ia ter muito medo Na rua, todo dia? Não, eu tenho medo Por que que você não dirige? Eu tenho medo de caminhão De ônibus Eu tenho medo de... Ai, cara Nossa senhora Eu tenho medo de machucar as pessoas Você quase me machucou aqui Eu tenho medo de machucar as pessoas Você não vai machucar ninguém, não Como é que faz agora? Eu pôso no P E aí, depois? Agora, acho que tem stop aqui, né? Parou o carro Prontinho Arrasou A senhorita está aprovada Eu mereço muitos likes Muitos likes Gostou? Ah, gostei demais Vamos sair, então Vamos descer, vamos descer Nossa Por incrível que pareça A Bárbara foi bem pra... Já está aberto Eu vou até pedir desculpa no vídeo aqui Porque eu acho que eu falei demais E eu acho que eu xinguei muito Por quê? Fiquei com medo Eu arrasei, né? Acabou o vídeo, então? Só isso? Arrasei Teve nem graça esse vídeo Foi bem Ah, é? Foi muito legal Eu adorei Dei uma voltinha É... Cabelo no vento Gostou, então? Gostei Eu arrasei Então tá bom Finaliza o vídeo, hein? Galera, então esse foi Você está falando assim? Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixado o like Curtido muito Deixem aqui nos comentários O que a gente pode fazer Pra vocês Mais vídeos E é isso aí, ó Eu não bati em ninguém Não bateu Por incrível que pareça Por incrível que pareça Desculpa aí se eu fiquei nervoso Se eu falei demais Sim Mas acontece, né, velho? Pô, acabei de pegar o carro Tem o quê? Tem quantos dias que eu peguei o carro? Três Três dias? Três dias Três, quatro dias, né? É, tem três, quatro dias que eu peguei o carro Nem eu dirigi direito Já tô deixando a Bárbara Mas é isso aí, ó Carro bonitão Graças a Deus Mais uma conquista de todo mundo aí E a Bárbara tá feliz, né? Nunca te vi tão feliz na minha vida É porque eu dirigi... É assim, realmente Eu acho que eu dirigi bem, sabe? É assim... Mas o lugar que a gente tá aqui É a área de exame Olha o tamanho das ruas Olha, você pode andar aqui tudo Eu não senti medo Entendeu? Porque quando eu sinto Quando eu, por exemplo, eu ando de gino de estrada Eu tenho medo Eu não sinto segurança Porque é duro, é pesado Entendeu? Eu disse que eu não senti medo Eu senti, tipo, o que eu poderia fazer Mesmo com as arrancadas E o freio, assim Eu senti que, tipo assim Eu não ia matar ninguém, entendeu? É isso aí Valeu, galera Inscreve no canal Deixa o like Segue no Instagram Victor Leles E Bach Martins E foi isso Valeu, falou Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau